Proposta do Haddad Governador. O nosso estado é o terceiro maior produtor de alimentos do Brasil e não pode continuar com a cesta básica mais cara do país. Nem aceitar que o atual governo tenha aumentado o imposto da comida em plena pandemia. Eleito governador, eu vou zerar o imposto estadual de todos os produtos da cesta básica e da carne e ampliar o Viva Leite. Mais alimentos, preços mais justos e a carne de novo na mesa do povo. Haddad Governador.